Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira que entrou em operação com o intuito de proteger os céus do nosso país. Para ser essencial na defesa aérea de um grande país, como por exemplo o Brasil, a Força Aérea e o Exército tem que ter, por mais que obrigatoriamente, uma interoperabilidade e também ter meios essenciais para interceptação, que no caso de invasão do espaço aéreo, venha-se primeiro a identificação da aeronave, entrando em contato com o piloto dessa aeronave para desviar a rota, mas se for em caso de urgência, logo em seguida, essa aeronave será escoltada por caças desse país até o aeroporto local e provavelmente a sua detenção. Mas se o caso for de agressão externa, e dependendo da magnitude dessa agressão, então entrará de total prontidão as defesas antiaéreas de médio e longo alcance, além dos caças estarem de prontidão total armados com mísseis para o combate. Mas no caso do Brasil, o Brasil hoje não tem uma boa defesa antiaérea de médio e longo alcance, os únicos meios de interceptação é os caças, e o esquadrão especial de elite composto por grupos de artilharia de curto alcance, em baixa altitude. No dia 14 de dezembro, a Força Aérea Brasileira divulgou um vídeo mostrando a unidade de operações especiais do Parassar em ações durante treinamentos de defesa aérea do espaço aéreo brasileiro. Para poucos que conhecem, o Parassar é uma unidade de elite da Força Aérea Brasileira, que por meio dos seus paraquedistas altamente especializados, atuam em várias missões, tipo busca, salvamentos e até mesmo a proteção do nosso espaço aéreo. Esses militares fazem parte do Esquadrão Euroterrestre do Salvamento e passam por uma das formações militares mais extensas de todo o mundo. Além disso, essa unidade conta com especialistas em ações de reconhecimento especial, ação direta contra o terrorismo, estando prontos para atuar em qualquer local do território brasileiro. O Parassar também é responsável pelas operações especiais, instruções específicas e especializadas, além de buscar o resgate das vítimas em acidentes aéreos, desastres naturais e outros tipos de missões, com claro destaque para missões de combate. Ao longo dos tempos, a Força Aérea Brasileira vem avançando em várias áreas, como falei no vídeo de ontem, que também deixarei o link aqui na descrição para vocês conferirem. A Força Aérea Brasileira vem adquirindo aviões de caça, aviões de transporte tipo KC-390, além do mais poderoso caça A-29 Super Tucano, que é considerado caça leve de ataque ao solo mais avançado de todo o mundo. Além disso, a Força Aérea Brasileira vem recebendo também drones de vigilância e reconhecimento, e no futuro breve irá receber drones de ataque. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe aqui o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho